... Caralho, o Rose é muito troll, velho Olha isso aqui, boys Não, mano, não tem condições, velho Compre seus cartões e gift cards com facilidade e praticidade aqui na loja .algames.com.br Fala aí, meus manos, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo Rapaziada, um quadro novo se inicia aqui no canal, tá? A gente vai dar uma voltinha pelo fórum Reddit E a gente vai ver os vídeos mais insanos que a gente puder encontrar aqui no Reddit Para quem não sabe, é um fórum onde as pessoas falam sobre praticamente qualquer tema E tem um nicho específico de Warzone aqui com posts e vídeos, né? Agora sim, se algum de vocês já utiliza o Reddit Por favor, me ensina como faz para filtrar Como faz para filtrar por vídeos mais votados Eu não sei filtrar, eu coloquei apenas como mais votados Então vai ter aqui vários posts e vai ter vídeos, né? Então a gente vai encontrar, por exemplo, esse primeiro vídeo aqui Que está com 928 votos Se ele está com 928 votos, significa que ele é um vídeo que chamou muita atenção A gente vai descobrir o porquê agora Beleza, vamos lá assistir esse aqui primeiro Já tem um gás aí acontecendo Os caras pularam do PQD, tudo dentro do gás Ele está com aquela máscara, mano Aquela máscara que dura muito, ó Dá para ver ali, ó Máscarazinha especial laranja Eu não estou entendendo nada Morreu, os amigos dele morreram Ele ainda está aí dentro Meu Deus, o cara está muito mad, velho O cara está xingando muito ele, velho Ou ele, ou sei lá, está xingando muito, velho Meu Deus, é o Iron Nossa, a qualidade está horrorosa Olha a rosa Pegou um Ele ganhou 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 Tá, qual é a parada desse clipe aqui É só isso É só isso Nossa, que clipe bosta Tá, vamos ver isso aqui 688 votos, hein O título Eu literalmente Não tenho espaço Disponível Para gravar Quantas vezes eu fui morto Essa semana Por uma skin Dessa Eu estou Quase perdendo minha mente Tá, vamos ver Caralho O Rose é muito troll, velho Olha isso aqui, boys Não, mano Não tem condições, velho Olha isso aqui, velho Pera aí Cadê? Não, 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 não Olha isso, mano E o pior é que tipo assim Eu jogo no PC Eu tenho filtros, né Da individual Eu clareio a imagem Mas who's pobre A galera que joga no console, mano Não tem como fazer isso Dependendo da TV Do cara Do monitor É isso aí Que o cara Mano, que triste, velho Desculpa, mano Desculpa Fiquei triste agora Olha isso aqui, velho É um ninja É um ninja Beleza Vamos para a próxima aqui Gameplay Acidentalmente É um headshot Hum, parece boa Esse daqui Vamos ver, rapaziada Tá, ele está tentando acertar O helicóptero, né What? Hã? Mentira, velho No way, velho Pera aí Quantos metros? 823 metros Mano O cara sem querer Mano, imagina, velho Imagina tu tá ali, velho Correndo, sei lá Em promenade Do nada Tu toma um snipada A 820 metros Que o cara não queria Caraca Esse cara é muito sortudo E o outro cara é muito azarado, velho Juntou o cara mais sortudo do mundo Com o cara mais azarado do mundo E deu nisso aí, velho Vamos ver esse aqui, velho Esse aqui parece que é muito bem voltado também É geral do console, né O cara tá usando uma besta aqui no console Não No way Não, 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 não Vocês entenderam o que acabou de acontecer, mano Basicamente No way, velho O cara jogou uma flecha explosiva no helicóptero, mano Ó, prendeu no helicóptero, ó Plecte Aí agora, ó Boom E matou os quatro, velho Cara Que kill insana Meu Deus Engraçado esse daqui Vamos ver esse daqui Tá esquemando a rebuff Tá com a nova SMT, né Aí Nossa, peraí A qualidade ficou ruim do nada, velho Nossa, peraí A qualidade ficou ruim do nada, velho A qualidade fica ruim do nada, velho A qualidade fica ruim do nada, velho Ah, o cara é bom, mano Three teams Fuck yes Nice Two teams Ok, I'm gonna shut up now Tá, não tô acompanhando aqui qual é a... Qual é a parada desse clipe aí que é tipo foda e pá É pra mostrar a arma nova? Tá, não entendi, peraí, deixa eu ver o título Dude, that gun slap, holy crap Ah, tá, 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 tá Tá falando da CX9, é a nova SMT, pô É por isso Deixa eu ver esse daqui Qual foi que rolou aqui Pra que isso, velho Por que que ele não atirou no cara, velho Caraca Ah, entendi, entendi Faz C4, não tá dando, as primeiras C4 que ele jogou não tava dando dano, velho Não, não, realmente não deram dano, velho Tá, essa daqui, vamo ver O que que a gente consegue aqui Vamo ver primeiro título, né Pra ver se é uma boa mesmo, né Quando alguém é terrível nesse jogo E tem um orgulho de wipar um time Não, não entendi direito o que que ele falou, não Hum Oh, meu Deus Eles, tipo, derramam Ah, caramba, velho Meu Deus Pior vitória de todas, vamo ver Peraí, que foi isso, velho Ele cai Ele concursou o cara Aí ele conseguiu se matar Aí ele se ressou O cara não vai atirar nele Aí ele vai lá O cara vai subir na corda Ele mata o cara subindo na corda Cacete, meu irmão Só no Warzone mesmo, velho Não tem condições Vamo ver se tem aqui Tá, balinha de sniper, beleza Outra balinha de sniper, beleza Cortou, teve corte, mano Balinha de sniper Balinha de sniper Balinha de sniper Tá, é um compilado do cara dando bala de sniper Só isso Hum, tá Nada demais Nada demais Bala de sniper O que é isso? Ah, agora voltou Caraca, que bug foi esse, velho Olha isso, velho Olha aí, ó Isso foi muito bom, mano Isso foi muito bom, velho Olha isso aí Gostei, gostei, gostei Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui Tá ligado? E é o seguinte Próxima semana tem mais Só que a parada é a seguinte, mano Por favor Quem souber usar o Reddit Me ensina aí como é que faz Pra filtrar pelos melhores clips Manda aí nos comentários aí, beleza É isso, mano Vejo vocês depois Um abraço pra todos vocês Tô de melhor sempre Valeu, falou e até Até mais